Beleza, a gente tinha parado aqui chegando nas ilhas do Helmangorst, né? E sinceramente não sei se a gente vai conseguir, mas eu tô vendo que meus assaltos estão vindo pra cima com tudo também, com três exércitos aqui. Esperamos que faça alguma coisa, né? Enquanto eu distraio os full stacks aqui em cima. Mas vamos mexer na ordem. Então esse carbrande é o primeiro. Aqui eu tinha visto que tinha muitos stacks de anões, por isso que eu não fui de uma vez pra cima. O negócio tá complicado aqui, velho. Escobrande, escobrande. Não, eu não vou afastar o meu plano. Escobrande, escobrande. Eu sou um rune, Lorde, não algum smith. Escobrande, escobrande. Belegar, passando coisas de mineradores do nosso lado aqui. Estava. O conflito não é endereçoado! Você deve ser morto. Esse exército aqui está como? Está bem fraquinho também. Então vindo em direção a Karakir Asgar, que eu já destruí o Belegar de uma vez e acaba com mais uma invasão. Mostra, onde você está? Você está vindo aqui ajudar, né? Contra esse invadão dos anões. Os elfos, eu vou tentar não me preocupar muito com eles, porque eles vão ser as mais chatas de resolver. Por hora, então... Vamos dar um tempo para resolver as outras primeiro. Você, amiguinho, eu vou te dar uns cavaleiros por causa aí. Malgar, onde você está? Lá na Lúspia, né? A gente tinha brigado com os Skaven na última parte, né? Inclusive, eu acho que esse aqui estava envolvido. Dá para a gente... Eu acho que a gente até tinha apelhado ela. Será que esse cara aqui primeiro? Eu acho que ele tinha atacado a gente. Aí pega a reposição. Aí vem para cá para as Chinelas do Sul. Manda todo mundo embora também. Aqui a gente devasta. E assim a gente vai limpando os Skaven aqui, velho. Só volta um pouco para a reposição agora. Malgar, pode colocar para você. Velocidade é bom. Fugir dos arqueiros. E vida. E para o coletor de crânios. Golpo letal heróico. E mais velocidade. Quem falta? Tazarkon. Tazarkon estava indo para cima dos anões também, né? Vem vindo para cá. Porque se os anões não voltarem para cá, a gente ataca Doc Carazo e Mark Vard no próximo turno. Galo Cego. Aqui que o negócio vai pegar fogo, velho. Porque aqui a gente tem uma varnação de 20 mortos-vivos. Com um exército de 20. Ajudando. Cheio de guarda-tumba. Cheio de monstros. Não vou dizer que vai ser fácil. Mas seria muito bom se a gente conseguir isso. Esse aqui pode colocar para você mesmo, já que você voa. Vamos lá, está batendo essa guarda-nissão aqui. O bagulho vai ser louco. o seu acesso é louco para verprovação. O seu instante é louco. Vamos dar um jogo, o seu instante é salvo. Há, a gente pode atacar por aqui. Separa uma signalista de um grupo aqui. Se separar uma signalista de um grupo aqui. Ah, já colocou essa guarda-tumba do mundo aqui para me matar aqui, velho. Vocês podem vir quebrando aqui Enquanto tem sangue no leito eles vão aqui Bater Nessas guardas da tumba aqui E eu vou deixar esses altars aqui perto pra dar bônus Isso torna ruínio Até que esse signo deve ser suficiente pra fazer um barulhinho nessa muralha aqui Vamos ver, só que as guardas ficam pra baixo Eles colocam pra baixo que eles morrem facinha Não Não 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. E mal com bateria. Só brincando de peteca aqui, de leves Nossa, esse pulo mata muito a gente Porque voa muito a gente pra baixo Aqui não tentou, então não precisa se preocupar Isso que é uma perfeição Vanssfera O que é a destruição? J goat Já tinha acabado mais essa batalha do que quando estava lutando contra... ... milhares de reis d'atombo O que é isso? O que é isso? depois foi meu querido, corretos, demônios eu estou todo mundo na mesma atmosfera ai que vai dar bom o que isso parece cara, o que é mais fácil eu tenho que pegar uma galera descomprestada que o negócio está meio tenso aqui eu queria descer mais pelo meio aqui, está descendo todo mundo por aqui e até hoje não sei como eu abro essa tela sem querer o lag faz acontecer coisas que não dá para entender Ele está terminado! Onde o Caos manda, brinca de Deus! Se Deus manda, morre! Pode ir para cá os altares, vou ter que puxar aqui Vem para cá gente Vem para cá! O norte descende! O norte descende! O que vai levar a Cão? O que vai levar a Cão? O que vai levar a Cão? Os caras estão em cima do que o caos A Cão... Existe! Aventajos! Podslaver! O que é isso? Vou descer uma segunda lenda para brigar com esse cara aqui, porque ele está curando o valor É, a gente vai para cima aqui porque esses caras aqui estão meio frouxos, mas os caras não entram para brigar não Essa animação eu acho que nunca tinha visto o cara lá, pegar um e o cara vai lá para cima Boa, morreu o general O que é isso? 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 Não, 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 não. Tem sorte que tem mais tantos exércitos que esses caras vão matar. Vai até caindo rápido aqui. E agora vai caindo mais rápido ainda. Cedei general, cedei, cedei, cedei. Tudo bem, está começando a derreter. Conquista! Teus Warriors! Não, não! 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 Cadê são vocês? Não, não! Não! Não, não! 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 Não é injetível. Apenas as caixas É só aproximar o sangue da lente que ele dispara Apenas as caixas Eu procuro você Apenas as caixas Tem mais dois grupos Esse e mais um não precisa ajudar o outro Vamos desistir Vai estar aqui pra cima Lançar para o Black God! Regale-se, Khmat! Não! Não, Skar! Não, Khmat! Se eu pilhar esses dois exércitos que estão aqui do lado de fora vão só colonizar de novo e aí vai ter de novo mais uma cidade com 20 guarnições e mais um food tech madar. Então é melhor só devastar mesmo. Já atira de vez desse daqui e eles saem perdendo muito mais. E a gente vai indo para as outras cidades. Se eles colonizar de novo a gente ataca de novo. Rescute a batalha. A morte para todos os mortos. Simplesmente por nada. E eu vou ter que lutar aquela batalha de novo. Mano, do nada. Muito bom. E assim eu vou perder mais 25 minutos na minha live. Obrigado, Rymer. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz para procurar o jogo. Que eu vim até aqui. Eu botei esse ponto aqui. Aí eu saí. Aí eu vim para cá. E eu coloquei aqui. Beleza. Aí eu ia colocar aqui. Exatamente isso que eu ia fazer e crashou. Pode colocar aqui. Aqui. Por que você subiu de level? Um artefacto de luz. Mas aqui nas ilhas, só para não esquecer, eu tenho que tirar ele um pouco de perto da costa. Para a gente repor o exército. Rescute. Precione a batalha. Você está na lustra, né? Eu estava tentando ver se você pode ajudar aqui, né? Eu estava tentando ver se você pode ajudar aqui, né? Acho que a gente é devastado, ele agora é o Tornado de Filho. Não sei quantos dados que eles têm ainda, deixa eu dar uma olhada. Deve ter pego várias com a Subterrópole igual ao Quickfaser. Se tem 8 ainda, tem ruína pra caramba ali pra cima. Não sei se você pode ajudar. Ninguém vai me impedir meu sentimento. Demônio que faz o L. Tomaram anti-atacada? Não tenho certeza. Não, eu estou para eles. 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 Eu estou para eles, Corden. Eu amei meu irmão escuro. Eu amei meu irmão escuro. Eu estou para eles. Eu estou para eles. Escarte o sanguinário. O último que eu recrutei ele é... Um guerreiro, usador do caos. Eu vou pegar o demônio então. O que mais forte é o atleta. Retomar! Ok. Vou começar pegando os antigrandes aqui desses caras. Os tourinhos, que é muito bom. Esse altar para dar buff para as tropas, então é muito útil. Guerreiro do caos. E tem 28 mil para gastar ainda. Aonde? Aqui definitivamente não precisa. Também não. Por trás da alvorada? Uma boa. Aqui não precisa, por hora. Esse aqui é bom. Aumentar a renda da província. Aqui vai sair muito caro. Espera. Não precisa. Vardanos pode melhorar. Aqui pode. Eu acho que é isso. Estou com 13 mil só. Eu vou segurar. Mexi todo mundo, né? Então, bora. Para você. Queira a renda. Queira a renda. изada. Queira. O que é necessário? O que é isso? O que quebra muito no mapa, cara, é a cor de cara que cabe, o do Quick, a minha, e tem mais algum vermelho, acho que é o Império, as quatro cores são muito parecidas no mapa, quatro grandes vermelhos ali, difícil saber quem é quem, assim, o meu é o mais vivo, o do Quick e o do Hungrim, pra mim é praticamente a mesma coisa. O do Império é praticamente a mesma coisa que o meu, se é que é o Império, o que eu tô achando que é. O que é isso? 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 coisa que eu... Quem entrou no The Conqueror? Mandou mais um personagem pro Archeon? Tá certo. E o Archeon tá longe de casa também, veja. Tá entrando aqui no... Na Sylvânia, praticamente. Acabei de pegar o Peste, veja. Conflito implacável. Mesmo após retaliarem inúmeros ossos, jamais incumbiremos a complacência. Nunca conquistaremos o triunfo definitivo, pois nosso dever é sempre provar que nossa técnica e nossa fúria são inigualáveis. O custo do colo de crânio menos 10%, uso de habilidade mais um para invocar tudo além. Beleza. E aí Nelly, boa tarde, tudo bem? Vamos colocar aqui agora... A chance de se defender de buscada, a gente vai brigar com muito escape aí, velho. Desenvolve o arca, tragação pela destruição... Cadê? Ah, esse faltava pra fechar a província. Boa. Minha gente vai pegar com o chifre... Só essas, beleza. Tá, o arca não tá gripado, gente. Tava falando que eu sofro desgaste, mas não tô sofrendo desgaste nenhum, então... Não! Eu não vou desgraçar meus ancestrais! Dois full stack de anões... Devo? Com certeza! Baixos moderados, eu perco três caras e vamos brigar no subterrâneo? Beleza. Beleza, é bom que não tem muito pra onde vocês correrem, né? Você acabei de pegar raiva? Era raiva a doença? Eu não vi. Bom, nós estamos aqui precisamente 1 minuto e 14 minutos antes dos reforços chegarem. As unidades mais lentas eu vou deixar aqui pro reforço e o resto a gente vai lá bater nos amiguinhos lá na frente. Scarbrain já pode aproveitar e ficar aqui, ó. Pimba! Tá, e vocês ficam aqui. Vocês correm pra lá, Scarbrain já vão pegar o general deles. Vocês vêm pra cá, vêm pra cá, vêm pra cá... E bora! A tira! Ou não atira, vocês sabem. Ih, joga um explosivo aqui pra pegar seus amiguinhos. Os inimigos. Os inimigos foram. Sim. Pera, acho que nem precisa de você lá, fica aqui também para ajudar Porque esse exército aqui está fufu Tá, esse cara aqui, vamos para cima desses aqui porque senão a gente vai tomar explosivo na cara Vocês minotouros joguem alguma coisa aí Vocês vêm aqui, vêm aqui, vêm aqui, vêm aqui, e aqui Vem aqui e aqui Vem aqui e aqui Vem aqui e aqui Em que os alunos parece que desligaram? Cara, se eu tivesse com o Skarbrand vindo pra cima de um dia, eu também desligava Mas eu dei surte psicótico em todos os proéteis dele, então ele tava vindo pra cima de mim Tava tudo aglomerado ali Surte psicótico, o cara não pode fazer nada além de vindo pra cima de vocês Mas é que uma coisa é certa, se alguém play no Warhammer dá de 10 a 0 nos gringos Dá calo no olho e vê os gringos Pô cara, eu fico feliz de ouvir isso Eu não entendo nem em tryhard, eu só jogo alguma coisa Será que eu vou perder muita droga fazendo isso? Mandei Nossa Não, 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 não Nós vamos voltar Dizem a guerra, agente e atendimento Ninguém sai daqui que são só que tomaram uma morte Mandei 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 O que é isso? Era o casador que estava aqui? Ah tá, não é o casador lendário, é o casador genérico Complem-me, sacrifícios! O Skulltaker O Skulltaker Beleza, não foi? É se eu jogar a espalha aqui agora eu vou me arrepender, vai acertar muito mais Não vai rolar mesmo 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 Só sobrou um girocopter agora pra sair fora Não vai rolar mesmo 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 Eu não, acho que só vai correr o futebol Ainda tem um pessoalzinho para chegar ai As nossas policiais nem se machucaram O cara é muito ignorante O cara é muito ignorante O Flori nos deixa todos O que aconteceu com os reforços aqui? Estou muito perto, está assustando Espera ai, será que é isso? Os caras chegam e falam não Não, não sou pago para isso Ok A parte boa de ganhar batalha com o Scarbrand É que o bicho não para Ataca de novo E ganha mais um momento de campanha Ai você vem aqui Ataca de novo Ganha mais um momento de campanha Ai você fica 100% de novo Ai você vem aqui Ataca de novo E ganha mais um momento de campanha Devastando Ai você acha que terminou Só que não Ai você pega esse cara aqui Coloca ele aqui Coloca ele aqui na bordinha Vai pegar esse cabrinho para cá Para tentar evitar de perder a humanidade ali para resolução automática Ainda assim vai perder, ai é complicado Então máquina Pode controlar esse exército ai Vamos voltar rapidinho esse aqui Depois eu tenho que deixar o Scarbrand descansar, tadinho O Scarbrand Se ele tivesse bastante animações coronizadas Ia ser basicamente você sentir Que você está jogando Doom Eternal As animações dele seriam basicamente assim As animações dele seriam basicamente assim Ele pegando os cara e abrindo no meio E assim tipo um negócio assim Para vocês daqui eu não vou nem Usar nessa batalha Só vai embora, vocês estão meio machucados Tentando o Senhor Chocando o Senhor Chocando o Senhor Chocando o Senhor Hoje nós vamos fazer a roça de Pornas Isso é o que você está indo para Isso é PORN Come on A BLO FUEL O que é isso? O sangue para o sangue, Deus! Não se conecta! Não se conecta! Ao menos era para estar enchendo, né? Você está em corpo a corpo, Scarbanger? Não... 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 Não, não... Não... Não! Não! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí